Salve, salve galera, beleza? Olha só, tampa traseira do voo, é um amassado que muita gente tem medo dele, por quê? É um amassado de vinco em cima do vinco, certo? Então aqui você tem que mapear bastante o amassado, senão você não consegue trazer a linha, e a nossa preocupação é a linha, beleza? Bora lá. O que que acontece? Olha, esse é um amassado, como vocês estão vendo, é o seguinte, um amassado de vinco em cima do vinco, certo? O que que acontece? É uma parte que ela não teve nada, que é só consequência, teve a batida, é a consequência da chapa, certo? O problema da gente tá aqui, ó, aonde que a chapa não conseguiu, vamos pô, amassar mais e parou, como se fosse uma onda do mar, certo? Ela jogou areia, ela não teve força de jogar areia mais, aí parou, aí deu essa tensão aqui. Se você não conseguir tirar essa tensão aqui, integrar essa tensão de novo na chapa, vai ficar uma marca muito foda, certo? Aqui não, aqui vai vir, vai ficar uma amassadinha um pouquinho, é só você construir a linha de novo, certo? Importante daqui, você construir a linha nesse sentido e nesse sentido, você ter certeza que essa linha, ela tá certa, porque se você modificar a linha, aí pronto, aí você já perdeu o amassado antes de começar. Então, a gente tem uma tensão muito grande em cima e a gente tem uma tensão muito grande embaixo, certo? Essas duas tensões aqui, ó, é o que tá travando o amassado. Então, se eu destravo as duas tensões, na hora que eu puxo aqui, o amassado vem todo, bem dizer, vai ficar só uma marquinha aqui e uma marquinha aqui, e eu integro a chapa novamente, beleza? Então, é um amassado difícil de se fazer? Sim. É um amassado pra prender? Não, certo? Mas, se você mapear ele certinho, beleza. E o acesso que você tem nesse amassado, você tem ele tanto do lado esquerdo como do lado direito, entendeu? Então, tem que mapear. A gente vai trabalhar com a parte da cola, certo? Só que aí, o que a gente vai fazer? A gente vai destravar esse amassado. Como que eu vou fazer pra mim destravar ele, ó? Aqui em cima, aqui, ó, eu não posso bater a tensão. Se eu bater ela, pra baixar ela, eu travo o amassado, entendeu? Então, o que que eu faço, ó? Eu mapeio o amassado, ó, e venho destravando a tensão, ó, destravar ela, não é baixar ela, certo? Simplesmente, eu tô quebrando a resistência da chapa, certo? E como que eu sei se eu destravei o amassado ou não? Quando você tá batendo aqui na tensão, ó, você vê que ela dá aquela aberta, aberta de perna. Você vê que ela fica mais leve, mas não é aquela batida de você baixar, ó, baixar e o bato aqui, ela quadra, entendeu? Porque ela não tem pra onde ir, ela não tem pra onde ir pra cá, ela não tem pra onde ir pra cá, entendeu? Então, aí, eu acabo com o amassado mais, e eu destravo uma, ó, eu tô simplesmente quebrando a resistência dela, ó. E quando eu quebro a resistência dela, o meu amassado, ele fica solto. Na hora que eu colocar a ventosa aqui, ó, e eu aquecer aqui, é, do lado, o que que vai acontecer? Aqui a chapa vai tá molha, aqui ela vai tá fria, na hora que eu puxar ela o frio aqui, vai travar o amassado, entendeu? Então, vamos lá. Vou colocar a ventosa aqui, ó. Aqui, ó. Bem no design, certo? Eu quebrei a resistência ali. Aí, agora, o que que acontece? Vamos cuidar, porque aqui eu tô com a difusora, não, só pra dor. O que que eu faço? Trago o amassado. Olha só. Se você reparar, ó, a linha veio certa, certo? A tensão que tava aqui em cima, que era imensa, ó, já não tenho tensão, certo? Eu tenho o amassado aqui, aqui embaixo é bem suave, não tenho tensão mais, ó. Não tenho tensão mais. E agora é fechar o amassado. Completo aqui o design e fecho o amassado. Como que eu posso fechar esse amassado? Eu posso fechar ele na ferramenta direto, certo? Ou eu posso vir cá e fazer a mesma coisa, ó. Eu posso quebrar aqui a tensão dos lados, vir com uma ventosa na mesma proporção dele e trazer ele pra cá, pra ele ficar mais raso, pra mim trabalhar com ele na ferramenta. Ou eu posso ir na ferramenta direto. Isso vai depender de pessoa a pessoa. Como a gente tá filmando aqui e eu quero mostrar uma coisa diferente, então a gente vai vir com a ventosa aqui. E o que a gente vai fazer, ó, se ele não tivesse destravado esse amassado, agora, na hora que eu fosse bater, o que ia acontecer? Ele ia cair novamente pra baixo, certo? Vocês podem olhar que agora eu já não tô com o macejador mais. Eu vou direto com o martelo, ó. Mesmo processo, ó, não baixo. Uma coisa, ó, quebrei. Vou lá, coloco a minha ventosa no meio certinho de onde que eu quero que trago e qual que é a diferença? Eu vou trazer ele do que ele tá pra mais raso. Vai ficar o mesmo formato, porém ele vai ficar mais raso, entendeu? Embaixo, beleza, tá tranquilo. Aqui eu acelero um pouco o processo meu. Eu acelero o processo que eu vou ficar na haste, entendeu? Mas eu poderia colocar o macejador na haste e ir lá e trazer também, entendeu? Então, todas as duas escolhas aí, se você pegar, dá pra você fazer assim. Bem mais, ó. E aqui agora eu já travo ele, já tiro, já levanto a tampa aqui, pela altura que eu vou trabalhar e já entro com a haste aqui. Primeiramente eu vou pegar de baixo pra cima, entendeu? Que eu já dou uma alinhada aqui, já, já limpo com o carro, pra depois eu ir pra cima aqui. Posso começar em cima também, sem problema, entendeu? Isso vai ficar a pessoa também, mas eu prefiro pegar o de baixo. Vou desligar as luzes, vou ficar só com uma luz. Então, a imagem que eu tô fazendo, que eu tô vendo é essa aqui, ó. Ok? Mas essa imagem não tem como eu deixar aí pra vocês, porque é o lugar que eu vou fazer, beleza? Quebrei a tensão, olha só como é que a amassada ali, como que a lata faz, né cara? A lata, ela volta assim, ó, numa tranquilidade. Só você ferir e quebrar a tensão. Aí tá, muita gente fala assim comigo, ah, eu fiz o que você falou, quebrei a tensão, não resolveu nada. Aí na hora que você vai conversar com a pessoa, ela não quebrou a tensão, ela pôs mais tensão, ela bateu no lugar errado e com a força errada, entendeu? Então, se você mapear o amassado, conseguir controlar isso, cara, show de bola. E isso dentro dos meus cursos, eu explico muito bem, dou muito detalhe lá dentro pra você saber como que você vai mapear, como que você vai fazer certinho, entendeu? E aí, ó, o que que eu vou fazer? Agora com a parte de baixo já alinhada, certo? Já bem alinhada, eu vou entrar nessa parte agora de cima. E aí, aonde que eu vou entrar agora? Eu vou entrar aqui no design. Eu vou reestruturar o design aqui, fechar esse aqui, acabar de alinhar aqui, estruturar o design e alinhar essa parte aqui pra mim abrir a chapa toda. Aí eu abri a chapa toda e peguei, entendeu? Mas agora você vê que eu vim aqui, alinhei aqui, parei aqui. Aqui não adianta, aqui vai me pedir força. Não adianta aqui. Por que vai me pedir força? Aqui tá travando, entendeu? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou destravar essa parte aqui. Então, já destravo ela, subo essa, destravo ela, subo essa. Depois eu travo aqui e vem subindo o resto, entendeu? Aí eu vou aquecer, ó, em cima do design é onde que eu vou fazer a força, entendeu? Eu vou ali na temperatura. Abro ele e tiro a fita da ferramenta. Um, dois, 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 dois E vamos lá O que agora eu fiz Coloquei a luminária agora assim E cruzei a luminária aqui Pra mim pegar alguma coisinha Que ficou certo Sempre fica uma coisinha Alguma coisinha ali Que dá pra você tirar na ferramenta E assim E assim a gente vai fazendo Desde o princípio aí vocês viram E até o design Depois o que eu fiz aqui embaixo Eu repeti aqui em cima O que fica é só A marca da batida O risco na tinta Esse risco na tinta Só pintando, certo? Olha só O que eu faço Eu coloco o carro aqui fora Coloco o carro aqui fora E olho Se eu vejo alguma coisa Entendeu? Olha só Olha os reflexos certinho Olha, olha aqui Olha a linha do design Olha isso E aí eu vou olhando os pontos Se eu achar alguma coisa aqui Eu marco com a caneta Entendeu? Marco com a caneta E vou lá pra dentro E coloco o iluminário Entendeu? Olha só Pronto e vamos Tchau 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 Tchau